Em junho de 2013, o Movimento Passe Livre conseguiu atrair para as ruas uma multidão de idiotas úteis, protestando contra o aumento da tarifa de ônibus. O certo seria eles protestarem contra o monopólio do Estado sobre o transporte. O certo seria pedir pela privatização do transporte, liberdade econômica, mais concorrência, melhores serviços, o que resultaria em menores preços. Mas não, eles pediam por mais Estado e pediam por tabelamento de preço. Já é tabelado e queriam reduzir o preço a zero. Pois bem, eu alertei e outros alertaram sobre o fato de não existir almoço grátis. Alguém vai ter que pagar essa conta. E agora chegou a conta. Fernando Haddad enviou à Câmara Municipal projeto para reajustar o IPTU. Inicialmente, 30% para residências e 45% para o comércio. Agora, após pressão, mudou para 20% para residência e 35% para o comércio. Mas não é uma questão de número, do quanto vai ser reajustado. Imposto é roubo. Imposto não deve existir. Os serviços que você precisa, por exemplo, de transporte, podem ser oferecidos pelo mercado. Mas o que esperar de um socialista como Haddad, que apoia isso e dá suporte para isso? Vejam, por exemplo, as obras de Haddad. Vejam, por exemplo, um livro que ele escreveu em defesa do socialismo, de 98. Seria o mesmo que ler em defesa do roubo, porque o socialismo está baseado no roubo. O movimento passe livre e a própria ideia de imposto é socialista. Ela implica em tirar dinheiro de uns para dar para outros. Só que eu não tenho benefício nenhum com isso. E mesmo que eu tivesse, eu não pedi. Não foi um contrato voluntário. Eu não solicitei esse serviço. Então, viola a minha liberdade individual de escolha. Na época, a imprensa tinha dado bastante suporte ao passe livre. Todos os jovenzinhos do passe livre, que provavelmente não devem nem pagar a IPTU, devem morar com seus pais, tinham voz na TV. E agora? Por que a imprensa também não vai em busca desses jovenzinhos? Pergunto o que eles acham do aumento do IPTU. Provavelmente, eles até apoiem. Então, é contraditório. Não dá para entender tanto apoio para um movimento, que depois vai resultar em algo que a gente já tinha previsto. E quando acontece, as pessoas que causaram esse problema não aparecem mais. Elas sumiram. Ninguém mais fala no passe livre. E a desculpa do aumento do IPTU é justamente para subsidiar ainda mais o transporte público, que nunca será de qualidade, como vocês gostam de falar. Se vocês querem qualidade, procurem a iniciativa privada. Desestatizem o serviço de transporte público. Essa é a única solução possível. O resto é balela, é perfumaria, conversa para boi dormir. E oportunismo para os demagogos e populistas de plantão, como Fernando Haddad e todos os vagabundos da Câmara Municipal que estão aí prestes a aprovar o aumento desse roubo. Ah, e tem outra coisa que eu já ia esquecendo. Se de um lado você abaixa a tarifa para R$3,00, ou no pior dos casos você a torna gratuita zero, de outro você aumenta em 35% o IPTU do comércio. Quem você acha que vai pagar esse aumento do IPTU? Os consumidores. Inclusive os integrantes do passe livre. Então não faz o menor sentido você dar o benefício de um lado e tomar muito mais de outro. Qual a lógica? Só se for uma lógica de estrupício. O que é 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 o que Obrigado.